Através desta canção, eu quero assim expressar Meu carinho por ti, mamãe, eu quero assim dedicar Desde quando eu nasci, a senhora cuidou de mim Me dando toda assistência, e é por isso que eu estou assim Oh mamãe, oh mamãe, meu carinho por ti é gratidão Oh mamãe, oh mamãe, te agradeço pela linda lição Oh mamãe, oh mamãe, meu carinho por ti é gratidão Oh mamãe, oh mamãe, te agradeço pela linda lição Eu fui assim crescendo, sobre os cuidados seus Além do que lhe ensinaste, me ensinou a palavra de Deus Hoje sou um homem temente, agradeço a ti com satisfação Vou plantar a palavra de Deus, dentro do meu coração Oh mamãe, oh mamãe, meu carinho por ti é gratidão Oh mamãe, oh mamãe, te agradeço pela linda lição Oh mamãe, oh mamãe, meu carinho por ti é gratidão Oh mamãe, oh mamãe, te agradeço pela linda lição Eu fui assim crescendo, sobre o cuidado seu Além do que lhe ensinaste, me ensinou a palavra de Deus Hoje sou um homem temente, agradeço a ti com satisfação Vou plantar a palavra de Deus, dentro do meu coração Oh mamãe, oh mamãe, meu carinho por ti é gratidão Oh mamãe, oh mamãe, te agradeço pela linda lição Oh mamãe, oh mamãe, meu carinho por ti é gratidão Oh mamãe, oh mamãe, te agradeço pela linda lição Oh mamãe, oh mamãe, te agradeço pela linda lição Oh mamãe, oh mamãe, te agradeço pela linda lição